A primeira conversa do nosso Respirando Música foi com o meu amigo G Fernandes, um grande cantor da Baixada Santista que iniciou carreira nos anos 80 e atuou em diversas bandas muito importantes da região, como Vulcano, MIG-19 e Arte Cínica. A gente falou sobre carreira musical, sobre anos 80, sobre censura, sobre a vida, enfim, um monte de coisa e eu espero que você goste da conversa. Curte aí! E aí, G, beleza, cara? Fala, Rogério! Legal, hein, cara? Eu sou o estreante! É, estreando aqui, o Respirando Música. Muito legal, hein? E eu fico muito feliz de ter você como primeiro convidado aí. Eu acho que não poderia ser outra pessoa, cara, sinceramente, né? Sem querer puxar teu saco. Ah, mas você é meu amigo, você gosta de mim, cara. Como eu gosto muito de você, cara. Um é só do outro. Vamos rascar cedo aqui. Porque eu sou teu fã desde a primeira vez que eu te vi cantando, cara. Foi lá no... Onde foi, cara? Foi no Centro dos Estudantes, o lugar, inclusive, onde eu fiz meu primeiro show também, com uma outra banda que era madura, com a Blossemia, ainda era Blossemia na época, né? E a Blossemia fazia essa mistura de brega com punk, né? Sensacional, cara. É, era isso. As ideias que o Mauro tinha, né, cara? O Mauro trouxe sempre essas ideias pra gente. É o mentor, não tem como. Eu tô nessa... Eu sempre... A gente vai falar pra você, eu tô nessa vida quase do Mauro, senão... É mesmo, cara. Muita gente está... É mesmo, é. Claro, Mauro. Eu vou te contar a história sobre o Vulcano. Foi aí que começou a coisa, porque depois eu fui pras outras bandas. Conta, conta aí. Então, tudo começou assim, cara. Eu era fã do Vulcano. Imagina um fã se tornar o cantor da banda. Que legal. Já deve ter tido suas histórias. É, parece filme, né? Tem filme assim, né? É, parece filme, cara. E tudo começou no colégio, né? No colégio só Leopoldo. Porque o João era da classe do Mauro. Até o João chegou aqui, meu, tem um cara. Chegou o João e o Chico. Falaram assim, cara, tem um cara aí, ó. Que é fã, ele manja pra caramba. Tem uns discos. Tem um violão. Pra ter um violão naquela época era mó difícil, cara. Tudo era muito complicado, né? E o cara tinha umas ideias, cara. Ele quer montar uma banda. Com a galera. Porque aí o João já cantava em casa, tá ligado? Mas o único público que a gente tinha era a minha mãe. Não tinha outro público. Ela ficava olhando, nós dois cantarmos. Então, aí eles começaram a montar esse negócio da banda, que era a trava. Era uma banda de ritmo e blues. Aquela coisa. Composições autorais. Naquela era, todo mundo era composições autorais, né? Sim. Anos 80 também. Não é como hoje, todo mundo diz. Era muito autoral. Todo mundo era muito autoral. Você formava uma banda pra ser autoral. Então, o que acontece? Eu tava ali com a banda e eu fazia tudo. Carregava as coisas. Montava. Eu queria estar ali, cara. Música, né, cara? Tu não vai querer estar no lugar. Aí o Mauro chegou um dia e a gente ia fazer a divulgação dos shows, né? O Meio de Brasil vinha pra fazer aqueles rolinhos de rock. Herói do rock. Sim, sim. Fazia o herói do rock. E nós íamos colocar os cartazes na rua com cola de farinha de trigo, que tu sabe muito bem. Eu tava falando disso outro dia pra alguém, cara. Que eu falei, hoje você tem internet, cara, né? A gente tá aqui divulgando... Tudo é muito pau, né, cara? Cara, é uma moleza, meu. A gente tinha que pegar xerox e colar com cola de farinha no poste. Eu cansei de fazer isso também, né? Junto com vocês aí, com a canela. Pode crer, cara. É isso. Aí os caras vinham, cara. Aí os caras vinham e a gente ia fazer isso. A gente queria estar no meio da coisa. Queria fazer alguma coisa. A molecada era tudo dura, não tinha porcaria alguma. Mas queria fazer música. Eu gostava do Vulcano porque eu gostava de Made Brasil, Patrulha de Estimado, aquelas bandas, sabe? Aí eu falava, caralho, essa banda é mó legal. O Vulcano não era heavy metal? Não, o Vulcano não era rock and roll. É, era uma banda de rock and roll. Uma banda que tocava made, só andava no meio de Brasil e tinha umas músicas deles também. Aí um dia eu tô lá, cara, o Mauro chega e fala assim pra mim. Não, o Zema. O Zema que falou pro Mauro. Mauro, sabe de algum cantor? O Mauro, cara, na minha frente, assim, velho. O G canta. Eu falei, não canto porcaria alguma, cara. Eu brinco aqui, cara. Você é louco. A banda dos caras é profissional, mano. Pô, eu sou a bafã dos caras. Ele falou, não, tu canta. E tu vai. Não, eu tô precisando fazer um teste. Ela falou assim, ó, tu vai fazer o teste? Ela falou assim, cara, porra. Na hora eu falei que ia, né? Mas eu falei, não vou não. O Mauro vai esquecer isso aí. E no outro dia, cara, no outro dia, no horário certo, na minha casa, tava o Mauro. Com os discos debaixo do braço, com aquela coisa. Vamos lá. Sempre o disco de baixo do braço. Eu era botando banda de garagem. Você lembra com os discos debaixo do braço? É o cara, né, velho? Aí, fomos lá, na garagem, até de um brother aí, que a gente tinha. Fomos lá no Canal 3, né? Eu lembro bem onde era. Canal 3. Fomos lá. Primeira música. O cara, porra, meu, tremia, né, cara? Sim. Cara, eu falei, meu Deus, os caras que eu gosto pra caramba, tô na minha frente, velho. Olha só. O Magrão. Eu lembro que era o Magrão, o Lúcio, o Zema e o Saulo na bateria. Depois mudou o bateria. Depois o baterista mudou o pilone. Lá o de pilone. Cara, aí os caras, que música tu quer cantar? Meu, a batata não saía. Eu falo assim, ó. Ah, vou cantar o Boeing do Jornal do Porco. O Boeing 7, 2, 3, 8, 1, 9. Sim. Cantei, cara. Parece que eu, meu, fui de um jeito que o bagulho rolou. Quando acabou a música, o Zema chegou pra mim, ó. Tu tá na banda, só se tu não quiser. Então, aí, cara, o que acontece? Nesse primeiro ano, era 83. Em 1983. Nós gravamos o compacto. Compacto duplo. Aí, entrei na banda. Poxa, o Zema é um irmão pra mim, cara. Eu acho que eu comecei pelo melhor lugar, cara. Os caras foram mais velhos que eu. Os caras foram mais velhos que eu. Me receberam bem pra caramba. E ali eu aprendi bastante, cara. Eu aprendi muito. Mas aí você saiu do Vulcano, assim, por quê? Você queria fazer um outro lance mais teu, assim, e tal? Eu queria, eu queria, assim, eu queria... Foi assim, não. Quando você é o seguinte, o Vulcano fazia rock and roll. Até então, eu tava muito medo ali. Era o contexto pra mim. Eu gostava. Cantar meia, cantar as músicas da banda, né? Tocar joelho de porco. Essas coisas da época. Aí o Zema chegou um dia pra mim e falou assim... O Zema sempre foi muito parceiro, cara. E um cara muito honesto. Isso, hein? Claro. Sempre muito honesto. Ele chegou pra mim e falou assim... Zema, eu chamava de Jenny, né? Era Jenny, por causa do Jenny Diamond. É, pode crer. O nome é artista, eu falei em inglês. Jenny. Jenny, sabe quem quer, bicho? É você mesmo. Sabe, bicho? Tô afim de mudar o som. Ela falou assim... Não, eu quero fazer um som mais pesado. mais pesado, cara. E mais rápido. Sim. Falei... Bicho, eu não entro nesse contexto, brother. Tô sendo sincero pra você. Falei, falei mesmo. Falei, cara, não dá, brother. Como é que eu vou cantar? Cara, eu quero cantar, brother. Isso aí pra mim não serve. Tome, siga pra outra pessoa. Pra mim, não. Aí eu falei assim... Cara, vamos achar um cantor. Eu mesmo coloquei pra ele. Falei assim... Cara, você quer mudar. A banda é sua. Então você tem que achar um cantor. Porque eu não caibo nesse trabalho. E tinha um cara que eu tinha ouvido... E era um amigo meu da Praia Grande. Um tatuador. Você conhece. O Uruca. O Uruca, claro. O Uruca. Aí eu falei assim... Tem um cara, cara... Ele canta legal. Pra esse tipo de trabalho... Ele vai fazer bem. Quando ele fez o teste... Falei assim... O cantor é esse. Que legal. Fui rápido. Os portais do inferno. Mudou tudo, cara. Mudou tudo, cara. O outro show, velho. Os portais do inferno. Aí o Uruca ficou, cara. O Uruca entrou e ficou. Aí o Uruca ficou. Eu posso descer bala. Eu posso descer bala. Aí o Mig-19 eu fiquei um tempo. O Mig-19 era uma coisa bem legal. Mas eu acho que não era o que eu queria ainda na época. Foi quando eu saí. O Mig-19 tinha muita ideia de querer chegar no mercado. De ser muito pop. Mercado. Sim, sim. Era isso. Eu não combinava muito contigo. Pelo menos na época. Sim, sim. Era isso mesmo. Não, é verdade. Você lembra muito bem. Que era isso mesmo. E eu queria fazer uma coisa mais... Fazer um degraude. Eu queria uma coisa mais... Que fosse outro caminho. Mais alternativa. Aí, cara, eu falei... É alternativa. Eu fiquei... Eu fidei um tempo, Rogério. Eu falei assim... Ah, vou dar um tempo. Sabático. Mesmo. Dar um tempinho e ver o que vai rolar. É... É para pensar mesmo sobre o que ia fazer. Aí, o Chico, cara... Que era o fotógrafo... O Chico era fotógrafo. Sim, o Chico. Era o fotógrafo das bandas. É. Era o cara... O Chico era outro que queria estar envolvido. Aí, juntou com o Loyola, né? Sim. Ele, o Loyola e o Theo. Na bateria, o Theo. Pareceu o baterista do Duracel. É. Eu lembro do Duracel. Sempre eu lembro do Duracel. Eu lembro do Theo. Mas gente feliz, mano. Aí, o Chico chegou uma noite na minha casa. Foram até a minha casa e falaram assim... Cara... Tá parado. Não quer cantar lá, não? Mas eu não estava afim ainda de entrar numa banda naquela época. Sabe o que eu já era? Eu era um cara, cara... Que eu não tinha... Eu gostava de cantar, mas não era muito a minha ideia entrar... Para ser cantor... Para... Eu tinha outras ideias. Eu tinha uma ideia de fazer a faculdade de agronomia. Eu queria ser agrônomo. Ah, é? Era a minha ideia. Era a minha ideia. Era ser um agrônomo. Então, eu sou muito ligado a isso. Eu gosto muito dessa coisa de... Ligado à agronomia. Essas coisas. Eu sou muito ligado a isso. Eu gosto. Até hoje eu gosto. É uma coisa minha. E aí eu falei assim... Cara... Pô, os caras são meus brother pra caramba. Chico é. Da minha família, né? O Chico é um cara excepcional, né? Sim, total. O Chico é. É o cara. É o cara que... Não tem quem não goste, né, meu? Não tem quem não goste, cara. Unanimidade. O Chico é unanimidade. Aí fomos lá. Eu comecei a cantar. Pô, eu comecei a gostar das músicas que eles faziam. Aí eu tinha umas coisas também. E fomos... Aí fomos tocando. Aí eu entrei na banda. Tocamos naquelas noites da contradição, da faculdade, né? Tu lembra? Sim, sim. Na Conselheiro. Sim. Na faculdade de Direito. Que era católica. Agora é o Santos, né? Na católica. É ali. Então fomos ali. Fomos tocando. Fazendo as festinhas. Tocando muita música nossa. E aí foi. E aí foi. Começou tudo dentro dessa banda. Que tinha o nome de Desarmo. Mas tinha o nome de Desarmo hoje, hein? Com essa coisa toda hoje. Eu ainda sou a favor do Desarmo. Desarmo a tudo, meu irmão. Paz. Pelo amor de Deus. O Megão tá pedindo pra gente falar do prédio onde a gente ensaiava. Daquele prédio. Rogério, eu vou te falar, cara. Essa live vai durar. Vai ser igual da Tereza Cristina. Na madruga. Quatro horas. Eu vou explicar pra galera desse prédio aí. A gente teve uma época. Porque não existia antigamente. Nos anos 80. Até o começo dos anos 90. Não existia a sala de ensaio pra alugar. Não existia ali no começo dos anos 90, né? Pelo que eu me lembro, né? Isso. Então, pra você ensaiava, você ensaiava na casa de alguém. No começo a gente saiava na casa do Valdir, do Batera. Ou então você tinha que alugar uma sala, né? E aí a galera alugou. Tinha uma sala no prédio comercial ali na Rua Bras Cubas, em Santos. Pra quem não conhece, ali perto da zona do Meretri. E era um prédio de três andares, quatro andares. E aí um monte de bandas alugou a sala ali. E uma das bandas foi o Articínica. Aí já era Articínica. Não era mais Desarmo, né? Não era Articínica, já. O Chiquinho comprou uma bateria eletrônica, né? Uma DR505 da Rond. E aí o Maldão entrou na onda. Eu acho que o Edu, né? O Edu tocava com vocês no começo, né? O Edu Agena. O Edu Agena participou. Porque o Edu imaginava muito dessa coisa do eletrônico, Chá. Ele tinha aquela... Ele tocava no dedinho, lembra? Isso. O Edu programava e fazia as viradas no dedo, né? O Edu. É. E fazia as viradas no dedo, né? Fazia as viradas no dedo. Mas esse prédio, né? Era muito interessante porque ele ficava em frente de um puteiro, né? De um prédio. Geralmente um puteiro. Hospedaria para as curvas. Hospedaria para as curvas. E às vezes a gente parava, iniciava, ficava na janela e as minas ali embaixo. As minas às vezes chamavam a gente e tal. Mas muita gente sabe. E tem uma história com o Binho, né? O Binho era um cara todo descolado. Foi para o Rio de Janeiro, tocou com o Miquinhos a mestrada. Isso. Tocou com a Marina Lima. Aí de repente ele voltou para Santos. Ninguém entendeu o porquê, né? Voltou para Santos. Teve um furto lá naquele prédio. E no final descobriu que ele estava... O Jérgio, ele passou antes em Brasília. Onde ele conheceu... É, ele se tornou meu amigo do Herbert, Viana, do Bi também. Ele foi para o Rio também. Você está certo. Mas ele passou para o Brasília também. Ele deu um tempo em Brasília. Quando ele ficou amigo de todo mundo. Da Plebe, de todo mundo. É, porque ele era um cara muito descolado. Era descolado. Ele estava muito articulado, né? Conversando com a história, né? Aí ele se queimou lá. A gente não sabia. Voltou para cá. Você queimou aqui, né, cara? E se queimou de uma maneira muito feia, né? É, e uma pena que um grande músico, né? Um grande músico. Um grande músico. Já está aí no grande circuito até hoje, né? Como esses caras... Podia, podia. Ele tocou com o pneuzinho a Brizola, com aqueles caras todos na época. É, então, justamente. Ou, 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 ou. Eu fiz escutão com eles na época. No meio do rei, todo mundo. Ele fazia, né? Era banda de apoio dos inimigos, das galera do rei. Todo do Paulinho Mosca, né? Aí, nós fizemos um show para marcar a mudança de nome. Ah, é? É. O show tinha o quê? Uma hora e meia? Nós fizemos uma primeira... Primeira parte do show, nós fizemos como se fosse o desarme. E a segunda parte do show foi o Arte Cínica. E ali mudou. Eu lembro que era um dia... É. Eu lembro que era um dia do Barco da Duroteia, cara. Que a galera foi ver o show da gente, tudo vestido de mulher. Sim. Eu não esqueço disso. O local ia ter chapado com a galera, todo mundo vestido da Duroteia. Que legal. Todo mundo da Duroteia, cara. Eu lembro muito bem disso aí. E aí virou o Arte Cínica. Aí nós começamos a ir para o reggae. Foi no reggae, com composições nossas. Aqui depois vai vir a história da noite, né? Como o Arte Cínica vira uma banda da noite. Eu lembro que a gente tinha esse trabalho próprio. E tinha alguns covers e tal. E aí eu não sei se foi você que falou... Ah, pintou uma pizzaria para a gente tocar. Só que a gente tem que tocar mais música conhecida, né? É. Eu acho que foi mesmo que falei. Foi. Parecia o seu negócio. Canal 1. Né? Canal 1. Isso mesmo, eu lembro. Aí a gente tirou mais música, o repertório ficou grande, né? Ficou maior. E tocando aí, pô, foi legal. A gente gostou. Aí começou toda uma história. Começou toda uma história. Creperreira, na Rua da Paz, foi onde o Charlie Brown Jr. começou também. Isso. E aí já logo na sequência o Julinho Bittencourt chamou a gente para tocar no Torto, né? Foi. Eu lembro... Sabe qual foi a história do Torto? Como eu iniciei no Torto? É engraçado. Eu estava na frente do Torto. E o Julinho chegou para mim e falou... O Julinho não acha mais barato disso, não. Mas eu lembro bem dessa história. Eu ia ali na frente mesmo. Vem até o portão. Ele falou assim... Gê, pega uma cínica. Toca umas músicas cover e vem tocar aqui. Porque a gente já tinha tocado lá. Tocava de dia de semana. Quarta, quinta, que era autoral. Você lembra dessas coisas? Isso. Mas eu achei legal a banda. A banda tinha... Eu falei... Pô, a banda tem a possibilidade de tocar na noite e aqui, no fim de semana. Porque a galera que tocava na noite e no fim de semana no Torto era muito boa. Não era fácil, não. Entrar ali, não. Era bacana. Aí ele falou... Ele falou... Cara, vem tocar. E eu relutei. Porque eu achava o seguinte... E foi o que aconteceu. Eu achava que você entrava assim na noite... A gente ia tirar um foco do trabalho... E acontece isso. Acontece. Você não vai se entendendo. Acontece. Você não vai... Você não vai percebendo isso. E você vai entrando num outro caminho. Eu relutei, eu relutei. Mas depois a gente conversou... Foi quando nós fomos pro... Pro fim de semana. Só que quando eu... A gente tava no fim de semana, com a paga, tudo direitinho. Só que chegou uma época que nós queríamos mais. Quer dizer... A gente era meio inquieto, né? A gente queríamos outras coisas. É. Aí eu cheguei um dia e falei assim... Pô... Com o Chico ali conversando, né? Todo mundo da gente conversando. Falei assim... Pô, vamos fazer... Vamos pegar a quinta-feira daqui? Aí a galera... Aí até eu lembro que o Junior falou assim... Pô, mas quinta-feira eu não posso pagar vocês? Falei... Não, eu quero a porta. É, a quinta-feira era caidona, né? Não tinha nada. Não tinha nada. Foi quando nós fomos falar com o Wagner Parra. Isso. Falei, vamos chamar o Wagner. Pra fazer a regra. Porque eu vou já estar em São Paulo. Fazendo aquelas lances, né? Uma Eroã, Passa o Mambembe, aquelas coisas à toa. Isso. Aí eu falei... Pô, o Wagner pode agregar, gente. O Wagner tem a disqueria lá perto do canal... Aqui perto do canal 5. Exato. Perto do canal 5 ainda. Investimos, né? Gastando uma grana que não tínhamos. Mas fizemos uma noite maravilhosa. Só que o público... Até um certo horário não vinha, cara. A gente ficou um aflito porque o público não chegava. Não chegava. E tinha que pagar a conta no outro dia. O Arnaldo... Levamos o som do Arnaldo com luz. Fizemos do torto uma broda. Ele ficou lá dentro. Fizemos uma máquina de fumaça. Leva aquela fumaça. É. Já não sei. Era assim. E foi assim, cara. Só que o povo não chegava. Só que nós descobrimos depois que o nosso público era universitário. É. Que vinha depois da faculdade. Cara, deu um certo horário e começou a galera a chegar. Aí foi legal pra caramba. Aí... Seguiu. Consegui pagar a conta. E assim foi. Depois fomos pra São Paulo, compramos equipamento. Já não queria mais alugar. E foi aí que o torto começou a ter luz. Quem chegou com luz no torto foi a gente. Fomos nós. Rogério, foram anos, né? Aquilo, né? Foi muitos anos. Foi, foi aí. E o litoral, hein, Rogério? O show do litoral. A gente fez muito, hein? No litoral norte. Ah, sim, né? Tem um que eu lembro, cara, que a gente teve que... Nós dormimos dentro da perua lá do local, que era uma pulsada cheia de barata, velho. É. Tu lembra disso? Ficou no quarto. Vocês estavam com namorados. Não quiseram ficar. A gente levou umas namoradas, cara. Vamos dormir na Kombi, hein? Vamos dormir na Kombi. O legal, então, nessa época... Porque, assim, uma coisa muito legal do Articínica é que o Articínica tocava reggae anos antes do reggae virar moda. Sim, antes virar moda. Foi isso mesmo. Eu lembro que, nessa época, eu tinha um trabalho... Eu trabalhava também em navegação, né? Na agência de navegação. Isso, você estava na navegação. Uma pessoa que trabalhava comigo e falava assim... Você conhece reggae? As pessoas... O quê? Ninguém sabia nem o que era. Era muito louco. Sabia o que é, cara. Sabia mesmo. Então, a gente tocava aqui. Tinha aquela galerinha que ia ver a gente, mas era um público meio estrito, né? E aí, quando a gente fez mais pra gente tocar em Barra do Saí, o público era um pouquinho de São Paulo. E São Paulo já tinha uma onda de reggae forte, né? E aí, lá, era aquela galerona de São Paulo, meu... Foi demais, assim, pra mim, pelo menos. Eu já vim em turmada. A galera de São Paulo já era mais informada quanto a isso. Já era informada. Então, porra... A gente teve uma torcida ali, né? Uma torcida que nem conhecia a gente, assim. E aí, vocês seguiram, né, cara? Porque aí, eu saí da moda, porque na época eu estava querendo sair da bachada, tentar fazer um pouco de som. E aí, vocês seguiram. Aí, que a trajetória... Eu saí justamente na época que o reggae virou moda no Brasil. Aí, vocês... Virou moda no Brasil. Era aquela triste vida, né? O Toto começou a lotar, bombar e tal. Começou a lotar, pelo amor de Deus. Era uma coisa de maluco, né? Aquilo ali era... Ah, então... O cara passava ali, mais de 400 pessoas circulavam ali naquela noite. É, muita gente. E era muito tempo. Era toda quinta-feira. E foram anos. Foram, foram anos. Foram muitos anos. Cara, o Articínica, você sabe, né, cara, que... Até o Sérgio foi o cara que fez o caminho pra gente. Você lembra daquela época? Isso, Sérgio. Era um lugar pequeno. Então, assim... Não precisa de muita gente cantar. A galera ia pra ouvir música. Isso era muito legal no Toto. Isso era muito bom, cara. É muito bom, cara. Interessante. E aí, se arrumar, né? E arrumar alguém. Arrumar um crush e tal, né? Era duas coisas que o pessoal ia no Toto. E o pessoal tava ali na tua cara. Então, assim... Era muito prazeroso tocar no Toto. Era uma coisa que você meio que se viciava naquilo, né, cara? Viciava naquilo. Viciava, sim. Mas, assim, todo mundo muito jovem ali, naquele lugar. Pô, você não pensa em outras coisas. Você acaba desfocando mesmo. É, pois é. E assim... E também, assim, é meio que trocar o certo pelo duvidoso, né, Gil? Eu já vi bandas daqui, bandas... Tipo, vai, General Tequila mesmo. Ou, né, bandas mais recentes. O Carlos Bronson. São bandas que fizeram um trabalho autoral. Gravaram, né? E não deu nada. Por quê? Porque pra você investir num trabalho autoral, você tem que abrir mão de uma série de coisas, né? Verdade. Por exemplo, a gente se conhece há mais de 35 anos. Eu sempre compuo e sempre investi num trabalho autoral. Mas, você vê, eu parei de tocar na noite, assim, com frequência, no ano passado, 2019. Janeiro de 2019 eu parei. Parou, o PP ficou mal e tal. Eu vi que não tinha mais muito campo. Muito barco e show. Enfim, tem vários fatores aí. Só a partir daí é que eu comecei realmente a conseguir dar uma certa notoriedade, vamos dizer assim, pro meu trabalho autoral, cara. Porque você fica sem energia, sem tempo. Você fica, fica, claro. É verdade. Você tá lá direto. É difícil. Você deixa de ganhar aquele sabadão. Você sabe que a galera vai estar lá, que você vai ganhar o teu dinheiro, pra tocar, às vezes, num sábado no lugar que os pessoas não te conhecem, tuas músicas que as pessoas não conhecem. É difícil, cara. É difícil você dar esse salto, né? Dar esse salto. É muito complicado. Você tá ali no seguro, né, cara? É o teu ponto seguro. Tanto que quando a tênica acaba, cara, assim, nós tivemos até uma conversa. Acabou de boa, né? Quando parou ali, foi parando. E eu falei assim, eu era o cara que eu falei assim, cara, eu vou seguir na noite. Foi o que aconteceu, né? Eu consegui. Sim. Eu segui. É, tô aí. O Paulinho parou. Assim, eu não tô agora por causa desse negócio todo. Mas eu tava. Quer dizer, eu tô há 11 anos no chão com os câmaras, cara. É, então. São 11 anos seguidos no sábado lá. Tô lá há 11 anos. Sabe alugar a casa? Geralmente, eu fico muito tempo nos lugares, né? Foi onde virou. Praticamente todo mundo que tocou no torto teve uma motoridade na noite, né? Principalmente quem tocou mais tempo. Quem tocou mais tempo, é verdade. Quem tocou mais tempo, ganhou. O João também é o cara. Ganhou. O João também é o cara. O Julinho, né? Um monte de gente que tocou no torto. Essas bandas que eu citei, o Carlos Bronson, Via Rock, né? Bandas que eu acho que se projetaram muito por estar no torto. Por estar no torto. Essa coisa da programação constante, né? De manter o músico ali, pelo menos assim, muitas vezes por anos, como foi o teu caso. Aí, hoje em dia, as casas, né? Fora o Chope com o Escama, que você tá ali há 11 anos, as casas não têm muito esse hábito de manter um artista. Não, não. Um artista, né? Aí já entra uma pergunta que eu queria te fazer. Você acha bacana as casas manterem essa coisa da programação física fixa? Ou você acha melhor essa rotatividade? Fixa, fixa. É o erro das casas, pra mim. É o grande erro das casas. Você não forma, cara. Você não forma uma identidade. Eu acho que... Sabe o que o dono da casa, ele pensa? Ele pensa o seguinte. Talvez o dono da casa esteja ouvindo agora não goste do que eu vou falar. Mas eles pensam assim. Não, mas eu vou falar o que eu penso. Eles perguntam assim. Ah, se eu colocar o G hoje, o G amanhã, e falando amanhã, vai juntar todo mundo e falar assim. Gente, não é bem assim. Não vira isso aí. Isso não existe. Não. Ainda mais hoje em dia, que não rola mesmo. Você tem que fidelizar. Então, eu coloquei o Rogério lá. Ele vai tocar aqui. Ele tem a noite. O G tá aqui. Eu prefiro isso. Eu acho que... Tanto que a prova disso tudo é eu estar 11 anos no shopping. E você tem o teu público lá, né, G? Eu tenho o meu público lá. É um público mais de São Paulo, do ABC Paulista, do ABC ali na toda. É, mas tô lá, cara. É 11 anos fixo. É, então. E o cara que tá se mudando. O público leva o outro. É, porque assim, eu acho que assim, os donos de casa noturna, né, eles não... Geralmente não é o caso... Não todos, mas uma boa parte não vê... Não vê essa história de ter uma parceria com o artista, entendeu? É uma parceria, né? É uma parceria. É uma parceria, sim. Porque ela quer o público. E você, claro, ajuda a levar o público, mas não é você, artista, que vai levar o público. Quem vai levar o público é a casa, né? É um conjunto de coisas. E você mantém aquele público. Você mantém. Você é responsável por fidelizar, por manter... Fidelizar. Pra que ele volte, volte e volte. Mas quem tem que fazer o público é a casa. O público é tua cara. Tu tá ali... Isso tem a ver, cara. Tem gente que não acredita... Eu acredito muito nisso. Nessa coisa da banda ficar na casa. O tempo que for necessário ali. Uma hora ele vai sair. Uma hora eu vou parar de tocar no seu... Isso vai acabar. Uma hora tudo acaba. Mas... O todo. Tem o seu fim. Eu lembro, a gente ficou na sexta. A gente ficou na sexta, mudou pra quinta. Depois foi pra sexta de novo. Foi pro sábado. Foi. E o sinalizador que acabou com a quinta, né? Vamos falar sobre o sinalizador. O sinalizador. O sinalizador foi o final da quinta. Cara, eu nunca esqueço daquela noite, velho. Aquela noite foi o seguinte. Eu morava na rua São José, no Baré. Aí eu saio da tarde, porque a gente era a última banda. Eu encerrava a noite. Eu saio e dormia antes. Eu falei, porra, dormindo. Eu tô no Canal 4, velho. Dentro do canal saia um monte de fumaça. Eu falei, porra que é? Você vai passar um trilho, galera? Tu lembra que na rua ficava chapado de galera também. A galera ficava tudo na rua também. Porque eu voltava dentro e fora. Aí eu chegando e falei, o que tá acontecendo aqui no Canal 4, cara? Fumaça sedenta. Os caras jogavam o sinalizador dentro do canal. Aquela fumaça dentro do canal. Era um efeito, é bonito. Falei, caramba, o efeito tá legal hoje, né? Entramos pra tocar, cara. Foi a primeira música. Começamos a tocar e eu senti um cheirinho de queimado. Ai, cara. Aí eu falei assim, cara, cheiro de queimado. Alguma coisa tá queimando. Porque começa a soltar um cheiro de queimado. Aí, de repente, começou o povo a se jogar, neguinho. Saindo pelaquela escada. Cara, aí foi foda. Aí teve que abrir. O neguinho não queria abrir. Eu lembro que o Luciano Italiano queria pegar um negócio. Não, não tem jeito. Porque o neguinho muito louco subiu no palco gritando Santos. Falei, meu irmão, vai morrer aqui dentro. Tá gritando Santos. Cara, você é louco. Cara, Santos. O que aconteceu? Já houveram acender o sinalizador lá dentro? Foi o seguinte, o cara acendeu um sinalizador lá dentro. Lá em cima. Na parte de cima. Foi isso que aconteceu. E foi o que aconteceu naquela tragédia no Rio Grande do Sul, depois. Foi o Rio Grande do Sul, cara. Quando aconteceu no Rio Grande do Sul, eu lembrei. Falei, caramba, só que graças a Deus. Ainda bem que não nada aconteceu. Eu acho que foi o que aconteceu em cima, né? Eu não lembro, cara, se tinha alguma proteção ali, né? Ainda bem, né? Aquela parte de cima já era aberta, né? Eu enchei o saco dos caras. Falei assim, abre isso aqui, cara. Eu vivi enchendo o saco. Eu retumbado os outros e ficando dando sugestão. Falei, abre um buraco aqui. Porque o povo lá de cima não vê a gente. É? Tu lembra que era fechado? Era fechado, é verdade. O povo estava lá em cima fazendo não sei o que lá em cima, né? É verdade. Outras coisas. Outras coisas. Eu falava, cara, não interage a galera lá de cima. Eu enchi o saco. Aí eu sei lá. Acho que foi numa época de carnaval que eles fecharam quatro dias lá. Não sei como é que foi. Aí o Michel já estava lá. Michel é empreendedor, né? Michel já chega chegando. É, é. Não, é. Michel é mesmo. Acho que aqui tem que ter o prefeito. Ele tem que ser o Michel, cara. É o cara... Não tem outra pessoa. Cara, ele... Pô, velho. Eu cumprimentei ele por isso. Porque o que ele está fazendo aí, essa coisa das lives, está fazendo os negócios. É bacana pra caramba, cara. É um cara que não ficou ali parado, tá ligado? Sim. A gente tem que elogiar quem merece, né, velho? O cara está fazendo, vamos falar. Não é nem um elogio, é falar a verdade. E é legal, cara. Eu fui lá. Eu fiz já também. Fiz com o João, né? Fui bem bacana. Foi muito bom. É o que o Dado não fazia pra gente, cara. Porque parou tudo, brother. Vai voltar quando isso aí? Não vai voltar tão cedo, brother. Não vai voltar tão cedo. Os caras estão abrindo de novo as canas. Vai fechar outra vez, velho. Os caras não tem que... Os caras são malucos, brother. Porra, tá numa curva aqui só em ascendência, só aumentando, cara. Os caras vão abrir tudo. Tão abrindo o shopping, abrindo... Eu não vou pra dentro de shopping, cara. Tá louco, vou fazer isso não. Já não vou. Eu vou fazer o quê dentro de shopping? Pois é, né? Já não vou pra dentro de shopping. Que fissura é essa em shopping, né, cara? Fissura em shopping, cara. Pois é, né? Pô, não tem ideia. Tá um parteirão, sossego, fácil, né, cara? Vai ter pra dentro de um shopping. Então, é isso que eu falo, cara. E os caras vão abrir, porque os caras estão sendo pressionados, né? Sim, sim. O cara é pressão, pressão. Os caras têm que abrir, porque têm que abrir. Só que, cara, tá aumentando, brother. Só tá subindo. Não tem jeito. Não adianta se enganar, cara. Outro dia até eu fiz um ativo também pra Folha Santista. Lá nos Estados Unidos eles fizeram um show com o público já faz um tempo. Foi em maio ainda. Final de maio. Esse é um show de um cantor country. Country rock, né? É que ele é de uma banda, ele fez um show solo com banda. E assim, era uma sala pra mil pessoas, foram duzentos, né? E assim, todo mundo era medido, né? Com a temperatura, tudo de fora. Distância de dois metros entre... No máximo vai um casal junto, mais distância entre a galera. Eu já fico pensando assim, olha. Eu toco no show com escama. É lotar. Pensando como era o Toto naquela época. O show com a mesma coisa. Como ele vai fazer? Vai ter que fazer assim como você falou. Ó, entra dois. O casal pode ficar junto com o outro ali. Mas que pega isso? Nós somos um país diferente. Nós somos bem diferentes, né? É. 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 É um outro clima, outro jeito de pensar. As pessoas... É, então, é que nem esse show que eu falei nos Estados Unidos. Imagina uma casa que eu fiz igual só do tempo. É assim. É um ensaio ali, né? É um ensaio. Né? O cara tocando. Entendeu? É. É meio complicado, né? Mas, enfim... É. Eu tô fazendo live, né, cara? É. Eu acho que pelo menos a gente tem essa... Essa ferramenta das lives. Você tem feito... É todo sábado que você faz? Não. Eu faço assim. Eu faço duas por mês. Tá. Ou é na sexta ou é no sábado. Mas é duas por mês. Agora eu vou fazer uma mais pra frente agora no outro sábado. Não é sábado que vem. O outro eu vou fazer outra. Já vou fazer uma outra. E essa que eu vou fazer agora é diferente. Um cara me contratou... Agora tá tendo esses negócios de prédio, né? Sei. Você faz mal no prédio. Então nós vamos fazer no prédio. Eu vou fazer no prédio. O cara vai... É um cachê baixo. Porque os caras não são... Não é um dos cachês que eram, né? O cara vai pagar um cachê. E eu vou fazer a minha... O covê virtual, né? Que eu faço sempre. E eu não vejo a ideia de poder pegar o dinheiro, né? Não tem como fazer diferente, né? Saindo um pouco do assunto atual, né? Sim. Vamos colocar um cenário. Mesmo que demore um pouco. Que em um momento tudo volte a ser como era. Os caras não funcionando. Os caras não curvas. Agora eu queria... Digamos agora... Você vai se colocar no lugar de um coach, né? Um termo que tá muito... Tá bom. É, estamos vendo muito. É um coach, né? É um coach agora. Quase um coach. É. É um coach. Mas você vai ser coach de alguém que tá começando aí, né? Que top você seria uma pessoa que tá começando pra se inserir nesse mercado da noite, né? Cara, a noite... A noite que acabou antes de começar a pandemia já não era uma noite tão boa. Você sabia? Não tava boa. Não tava pagando bem. Os bares... Porque já tinha uma crise aí violenta em cima, né? O dinheiro tava devagar. Tava tudo muito complicado. Tem essa coisa dos bares. Não fixar os músicos. Ficar... O cara... Ah, o cara... Ah, vai ir um, vem outro. Cara, pra quem... Quer se inserir na noite, você perguntou? Vai ter que ficar... Vai... É difícil, malandro. Vai ter que tocar... Muito pro portaria, né? Os caras vão querer dar portaria. Eu que não vou querer dar um... Um couvert. Os caras... Pra mim, os caras, não. Mas, assim... Pra quem tá iniciando... É muito difícil o cara apostar ali, sabe? Não, mas eu digo assim... Eu aconselho muito a quem tá começando... Fazer seus trabalhos autorais... Começar pelo autorais... Como foi nós... Como nós começamos... Sabe? Começa a fazer música... Vai devagar... Aí o cara quer ganhar um dinheiro na noite, né? Todo mundo... É um jeito de ganhar uma grana, né? Um jeito de ganhar uma grana, né? Um canta... O outro toca um violão... E vamos embora. Mas... É complicado... Vai ser... Vai ser uma batalha, viu? Vai ser uma batalha... Eu tive muita dedicação em correr atrás... Não é fácil, não, cara. Não tava fácil. Eu tava... Pra mim... Assim... Não é que tava fácil... É que já tinha meus lugares... Mas quantos anos vem, né? Sim, sim. É muito complicado... É muito complicado... Eu não sou farinha... Eu nem sei o que falar... Pra pessoa que tá iniciando... É batalhar, cara... E atrás... Porque você vê, né... A gente... Você começou em 83... Eu também em 83... 84 e tal... A gente começou a tocar mesmo na noite... Com mais frequência... Em 91... Ou seja... Foi muito bom... Aí... Eu peguei... Mas o convite só veio... Pra gente tocar em 91... Quer dizer... Foram anos ali tocando... E ralando e tal... Até você chegar... E entrar no circuito mesmo, né? Outra cena, né? É outra cena... É... É... Tudo, tudo, cara... É muito complicado... Você fala assim... Como você fazer... Dar uma sugestão... Pra alguém entrar na noite... É... Os bares tão uma míngua, cara... Os bares tão difícil de pagar... As bandas tão acabando... Os caras tocam em dupla... É um ou dois... No máximo... Tu leva o terceiro ali... O baixista, coitado... Pega o emprego... Ele tem que tocar violão... O baterista vira... Vira... O toca-cajón... Toca-cajón... É muito complicado... É muito complicado... Mudou tudo, cara... É... Não... É verdade... Porque assim... A gente tá vendo toda essa solidariedade... Que é uma coisa que nem tinha antes... A gente... De repente vocês... Vocês estão básicos... Eu também... Fazendo... Ajudando a galera no corre... Tem muito gente fazendo... Esse tipo de ação... E eu tenho certeza que... Que assim... Na retomada de tudo... Se não houver uma parceria... Entre os donos de casa noturno e os músicos... Né... Um entendimento legal... Assim... Uma parceria mesmo... Né... Eu não sou muito esperançoso... Rô... Eu não sou muito... Jair... Eu não sou muito esperançoso disso, não... Eu sei... Eu tenho uma... Não... Não sou, não... Eu não sou... Porque é um ser humano, brother... Você conhece... Ser humano é ser humano, brother... O ego é a coisa maior que... É inflado demais... É complicado... Sabe... Eu acho assim... Eu te conheço... Você me conhece... Eu conheço... Eu conheço... Eu conheço as pessoas... Essas pessoas seriam assim na pandemia... Eu sei como você agiria... Como eu estou agindo... As pessoas... Sim... Dizem que não tem jeito, cara... É... É verdade... Não adianta ter esperanças muito grandes na humanidade, não... Porque ela... Olha... As pessoas falam... Ah, gente... Você é esperançoso... Não sou, cara... Eu sou esperançoso em quem eu... Eu sei que é... Que vai... Sim... Tem pessoas que eu conheço... Sabe... Talvez tenha pessoas que mudem... Claro... Tem exceções... Tem... Claro que existe... Mas é como aquele... Aconteceu aquele negócio do... Falava do Miguel de Aço... Que faleceu... Que se matou... Sim... Aquela coisa lá que ele falou... Ah... Ser humano... Cara... Eu não acho que ele... Eu não faria isso... Pelo menos eu recomendo isso pra ninguém não... Pelo amor de Deus... É horrível... Mas aconteceu... E o cara... Foi o depoimento do cara... O cara fala... Falou... O ser humano não deu certo... É complicado... É complexo falar sobre isso... Porque ela não vai ter a sua opinião... Claro... Isso... Eu tô falando... É o meu ponto de vista... Eu não faria isso... E também não consigo... Pelo amor de Deus... Viver é bom demais, gente... É muito bom viver... Claro... Sabe... Cultura... Cultura... Viver é muito bom... Sabe... Seguir o teu caminho... Mas ele... Suportou a barra... Né, cara... Um artista sensível pra caramba... Tudo muito louco, né... Cada um... Cada um é o seu universo... Não é difícil... Não dá pra dizer... Mas eu acho assim... Não dá pra dizer em lugar... Nem por uma questão que... Ah, as pessoas estão se transformando... Não, não vai ter não... Eu também não acredito nisso... Acho que a natureza não muda... Acho que é por uma questão de sobrevivência... Sobrevivência... Tem que ter um acordo... Sabe... Assim... Uma parceria maior... Entre músicos... Estou falando... Ah, sim... Eu entendo o que você tá falando... Eu entendo... Um acordo de como começar isso... Exato... Como vai se iniciar... Claro... Isso vai ter que ter... Isso vai ter que ter... Senão não... Os caras estão quebrados, né... Também... Exatamente... Uma mudança mesmo de... De perspectiva... Tipo, sabe... O cara entender que ele tem que manter o músico fixo ali durante um tempo... Eu acho... Para o público chegar junto... Sabe... Mudar... Mudar essa história de... Ah, não... Você que traz o público... Eu não tenho que fazer nada... Né... Eu falo parceria... Tudo não tem parceria... Parceria... Né... A pandemia me transformou... Eu também não acho isso... Não, não... Não tem essas coisas não... Você é o ser humano... Você é... Você é, cara... É... Sabe... Eu sou um ser humano com muitas falhas... Com muitos defeitos... Eu tomei coisas legais... Mas eu tô... E tento melhorar cada dia... A minha pessoa como ser humano... É cada dia tentando, né... É pensando... Refletindo sobre a vida... Sobre as coisas... Eu tenho muito tempo para refletir agora... Sobre tudo... Sobre a questão da existência... Então... E aí... Você vê... O pessoal não respeitou... Aí... Deu uma aberturinha... Já foi todo mundo para a rua... Todo mundo para a rua... Não tem como... É falta totalmente de... O cara não olha o outro, Rogério... Não adianta... Não adianta... Sabe... Eu falo uma coisa que é assim... Olha... Ah, não... Morreram... Não sei o que tem... O cara é relativo... Claro... Tem um monte de gente que tá se salvando... Graças a Deus... Que bom... É... Muita gente, né... Saindo da... Mas, cara... Como você passa... Mais de 40 mil já mortos... São vidas... Pessoas amadas por outras... Família... Sabe... Me dói muito isso... E desculpa falar... Mas isso dói em mim... Não... É duro, né... Muito, muito, cara... Eu fico muito triste... Com isso... Sabe... Porque podia... Eu sou um ser humano... Estou aqui também... Vivendo... Pode ser comigo... Deus me livre... Eu não quero que aconteça isso... Nem com amigos meus... Nem com ninguém... Mas as pessoas não conseguem raciocinar em cima disso... Sabe... Você pode ser um transportador do negócio... Ah... Ele abre isso aqui tudo... O cara vai lá para um shopping... Ele leva para dentro do torre, bicho... Um pessoal vulnerável... É... Mas... 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 Mas tudo bem, né... Cada um... Cada um... Eu penso assim... É... Pois é... Mas... Eu não gosto de ficar falando mal do Brasil... Mas é um comportamento muito do brasileiro... Muito do brasileiro... Eu sei... Pode falar que eu sei... Mas... Mas assim... Eu já viajo... Já tive a oportunidade de ir para a Europa... Para os Estados Unidos... Sim... Sim... Por um lado as pessoas são mais frias... Elas não são tão sociais... Fora alguns lugares que eu tive... A galera... Achei a galera bem receptiva... Tipo... Califórnia... Ali o lado... Califórnia... Na Irlanda... A Irlanda é tipo... Parece o Brasil... Parece o Brasil... Tem alguns lugares... Na Inglaterra... Assim... O pessoal é mais caloroso... Mas assim... Não é como aqui... Mas por mais que as pessoas sejam mais isoladas lá... Elas têm um sentido de comunidade... Comunidade... Que tudo o que elas fazem vai afetar o resto... E por isso que o isolamento na Europa funcionou... Funcionou, cara... Porque a pessoa já entende que se eu fizer... Se eu fizer alguma coisa que vai prejudicar um... Vai prejudicar um monte... Não estou prejudicando a mim... Eu não jogo lixo na calçada... Porque a calçada todo mundo anda... A calçada não é só minha... É de todo mundo... Enfim... Infelizmente a gente tem esse problema no Brasil... O pessoal... Pensa muito em si... Não olha muito para o outro... É uma pena... Não olha... Não adianta que não olhe... Por outro lado... O brasileiro ajuda... Está ali... Você vai para o Nordeste... É muito louco... Você não conhece a pessoa... A pessoa te chama para dormir... Não é de sacanagem... Não é de sacanagem... Vai dormir e tu dorme mesmo... Te dá comida... Do nada... Eu tive essa experiência no Nordeste... Então... Mas tem esse lado egoísta... Egoísta não... De não pensar na coletividade... Do brasileiro... É muito louco isso... É até um pouco egoísta assim... Cara... O pessoal pensa em si... Sabe... Eu acho que você não... Não é que você não tem que pensar em você... Claro que você tem que pensar em você... É como se você... Não... Eu não vou pensar em mim... Não... Você tem que pensar em você... Claro... Você tem que estar dentro... Mas olhe para o outro... É... Pensa que pode repletir o outro também... Será que o outro não é importante? Pô... O teu vizinho não é importante... O teu brother trabalha com você... O teu parceiro... O teu amigo... O cara que nem você conhece... Na verdade... É como aquele cara... O Jair Gomes... Eu estava pensando... Aquele cara que vê... O fake news dele... E ele gosta do fake news dele... Aí ele sai distribuindo o fake news dele... Porque ele gosta... Mas ele sabe que é mentira... É... É... Ele sabe que é mentira... E ele distribui o fake news... Eu falo... Cara... O que é isso... Me engana que eu gosto... E tu fica nessa... Dos dois lados... Claro que... Mais do lado da direita... Mais do lado da direita... A gente sabe... A gente sabe... Gente da esquerda... Compartilha... Tem... Tem também que gosta do negócio... Não... Tem um amigo meu... Cara... Que ele é super esquerdo... Assim... E é até... É... Como é que se... É compulsivo... O cara assim... Aí ele botou a fake news... Eu falei... Cara... Isso é fake... Não é... Não vamos fazer igual... Os caras que replicam fake news... Não é... Mas para detonar esse cara... Eu replico mesmo... Entendeu? Não... 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 Vamos ponderar... Não... O cara já se detona sozinho... Exato... 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 Ele não está tudo sozinho... Não precisa... Sabe que... A oposição aqui no Brasil... É quieta... Muito quieta... Sempre teve muito quieta... É... 24 horas o cara fala merda... É... Então... Vai acontecer naturalmente... Vai acontecer naturalmente... Sabe... Mas eu acho assim... O que está faltando... Cara... É as pessoas ouvirem os outros... Ninguém ouça... Ninguém ouve o outro... É... Ninguém tem esse papo... Sabe... De conversar... Pô... Sabe... Ouça o teu argumento... Me convença de alguma coisa... Conversa comigo... Sim... Não... É... Não... O cara é assim... O cara é lixo... Mas eu gosto dele... Falei... Como assim... O cara é aquilo... Você não gosta... E gosta... Pô... Não é bem assim não... Cara... Tem um defeito... O cara não é perfeito... Pelo amor de Deus... Bom... Essa é a situação... A situação política brasileira... Cada um pensa adiante... Mas temos que conversar... Resumindo tudo... Vamos abrir o diálogo... É... A gente está vivendo um momento muito único... Né... Gê... Porque a gente... A gente até estava conversando... Antes de fazer a live... Porque a gente era uma geração... Muito privilegiada... A gente nasceu nos anos 60... Cresceu nos anos 70... 70... A gente... A gente era criança... Mas a gente lembra da ditadura... Como é que era o clima... Eu lembro muito bem... A dura... A dura... As pessoas tinham medo... Eu lembro disso... As pessoas tinham medo... Medo... Sabe... Quando eu falava de política... Eu falava baixinho... Sussurrando... Ninguém abria o jogo... Ninguém criticava... Sabe... Tinha medo sim... Sabe... Sim... E... É uma época da abertura... Dos anos 80... Aquela coisa que... Foi quando a gente começou a tocar... E a gente... Podia fazer letra política... Era muito legal... Política... Você lembra... Você levando... Levando lá na... Na Polícia Federal... As músicas... Para o cara olhar para a tua cara... O cara olhar para a tua cara... Tirar alguma onda de você... Falar assim... Ah... Tem coisas aí... Não sei o que... O cara tirava onda... O cara tirava onda... Se eu quiser... Não passa... É... Eu quero isso... Você ia fazer um show... Você tinha que pegar o repertório do show... Na Polícia Federal... Desculpa fazer letra... Né... Isso... 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 É... Isso... É... É isso... Gente... Tem... Com carimbos... Olha só... É documento isso... Porque... Isso a gente está falando de 83... 84... Já era o finalzinho da ditadura... Né... Imagina isso... Né... Imagina... Já era o final... Já era o final da ditadura... Não foi nada bom não... Você está na... Você pode... Fala para os caras... Ó... Tu gosta de ficar aí... Até uma hora da manhã... Na esquina... Não sei o que... É... Os caras chegavam... Chegando... 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 O que eles fazem na periferia... Né... Ainda hoje... Exatamente... Que ainda tem... Infelizmente... Na periferia... A galera... Na periferia... É... Então... A gente... E a gente... Pegou essa fase... Que foi... Pegou... E a gente... Não sei... Naquela época não era fácil não... Não era... Mas a gente... E a gente está vivendo um momento histórico... Hoje também... Histórico... Só no Brasil e no mundo... Mas assim... Dessa... Dessa polarização... Que é... Polarização... Muito louca... Muito louca... Muito louca... As pessoas se agredindo... Cara... O cara não consegue... Conversar... Jogar uma ideia para você... Falar assim... Cara... Mas como você pode fazer... Porra... Eu fico pensando assim... Outro dia eu estava falando assim... Cara... Como é que você apoia uma pessoa... Que quer te matar... É... Te matar... Eu digo literalmente assim... Eu sou um músico... O cara não gosta de músico... O cara não gosta de artista... O cara que quer te matar... O cara não gosta... Literalmente... O cara não gosta... De você... Pronto... Eu não posso dar mil... Assinar embaixo para esse cara... Não... Não dá né... Não dá... Uma coisa era como tinha... Vai... Você pegar a Fernanda Henrique Cardoso... O Itamar... Aquela galera toda... Tinha diálogo pelo menos... Cara... Era civilizado... Tinha... Tinha... Agora você não tem... Não é civilizado... Você não consegue conversar... É só um... Que não leva a nada... Não é? É só uma gritaria... Até irrita aquilo... Cara... O cara não consegue conversar... O cara não consegue respeitar... Um jornalista... Uma pessoa... É... Conversa cara... Mas não né... A gente sabe o porquê da coisa... É... A gente sabe... Já sabe que vem da origem... É... Pois é... Mas o legal é que a gente mantém firme e forte... Aí na nossa arte... Tem que manter... Mentalmente bem... Principalmente mentalmente... Viu cara... Porque é triste... Às vezes você fica... Para baixo... Mas... A arte salva tudo né... O que é que está salvando tudo? É a arte... Todo mundo vendo filme... Todo mundo expandindo música... Vendo live... Compondo... Fazendo tudo... É a arte sempre... Com certeza... Não tenho dúvida... O Luiz Cláudio Negrão está falando... Dona Celeste... Maior FDPM censurou um monte... Dona Celeste... Dona Celeste... Dona Celeste... Dona Celeste né... Pois é... Foi uma música... Foi um sexto o Léo Jaime que fez... Que fala que ele... Ele gravou aonde... Não é? O Léo já fez para a Sônia né... Sônia... 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 É... É... Foi Sônia... 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 É que era uma versão né... É... Não é um livro... Não... Solange... 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 Dona Solange... 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 Solange da censura lá do Rio de Janeiro... Da censura é isso mesmo... Isso aí... Solange... Ele fez essa música... O Léo Jaime... Legal... Prazerzão cara... Saudade aí... Vamos ver se a gente... Foi muito bom... Se o possível a gente se encontra pessoalmente aí né cara... É... Pra conversar com máscara... É... Tem que ter responsabilidade né cara... Tem que ter responsabilidade... Porque... Claro... Depende pra todo mundo... Sabe... Quando a gente vai fazer live cara... A gente tem uma preocupação cara... Porque... Pô... Ficam sem máscara... Ficam sem máscara... Passando álcool em gelo... Lavando a mão... É passando... Descubrindo os cabos... É... Uma preocupação né... Então tá bom... Gê... Obrigado cara... Boa noite aí... Boa noite aí pra galera que tá... Tá acompanhando a gente... Sucesso aí... Boa noite pra todo mundo que acompanhou... Negron... Beijão... Tá aí daí... Negron... André... Todo mundo... Um grande beijo... Um grande beijo... Falou... Ó... É... Um abraço... Valeu...